Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha massa do YouTube, iniciando mais um vídeo aqui Saindo de Pernambuco, destino ao litoral, alagoano Mandar um salve aí pra Regis, daí de Caruaru Cuide bom aí parceiro, feliz ano novo pra você também O homem que carregava aí o chiclete da galinha, cuida Pra cidade de Gravatar, de barreiras na Bahia pra Gravatar Será que quando tem assento, na Pzinha, 3 e 10 qualificado É isso aí, meu parceiro, só adianta trabalhar uma patrão que dá manutenção no carro Um carro sem manutenção é sem futuro Pra você partir pro segundo andar, é dois palitos Botar a sua vida e a dos últimos riscos E também tem que pagar bem, né, esse negócio tem que pagar Não agapouca, não adianta não, é fazer graça pro seu turninho Taca ali embaixo aí Se Deus quiser, aí vai uma outra service bom aí Pra pegar um tapetão Enquanto não croco o caminhão, vai pegando Esse carro aí, vai dar um Vai dar uns treinos A gente que gosta de viajar, não costuma ficar parado não Estamos passando agora na terra do Bang Bang Pernambuco 6 horas da manhã Hoje tem um BO, bateria do carro do mundo Ainda nada não Olha os carros tem canela Olha os treminhos aí Vai calimar, achar o pé Pra fazer o açúcar, vai botar na poupa pra tomar açúcar E fazer cana pra Jaxxá tomar Olha o outro ali Assim tô ouvindo o trem É doido, é Tô consumindo uma barreira Eita papai Passa na usina União A União não só faz a força não Faz açúcar também Primavera terra das cachoeiras Apaguei uma lua logo cedo Já acendendo o sol A meta hoje é apagar o sol Eita papai Cidade de primavera No Pernambu Aí é duro Isso que é Que é tema 2024 Não Eu tô, quero, tô Isso tá bem Não, não é puta O Zinho União Tá logo ali à frente O Zinho União Não, não é duro Já é esse ano Não, não é Vim conversa Um 1620 Engatado com dois rebotes Cetadeira É um 1620 É um transporte Passar ali na pedra Dos quilombolas Fazer o entrega Empaque Maravilha E a lagoas Ah, calemacha Pertura Pertura Pra nada Quarenta janelinha aí Maravilha E a lagoas A lagoas Arriba Nome E a lagoas É uma lagoa Tua Maravilha Cabeça Ali na frente está aparecendo a taba de pirulita por aqui dentro Aí, destruiu a Cristo Chegando na cidade de frente de estação Aqui já é município de escada O BR-101 já está próximo Agora o BR-101 O BR mais madalado do sol do Pernambucano Uma BR-Glicor Brasil aí de ponta a ponta A vintana bonita Agora começa a hora do sul, papai A vintana bonita 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 Ribeirão, Pernambuco Terra dos Canavieiros Olha aí a esquerda Essa terra até ali, Xexé, o novo lindo Tá top Só por aqui que temos um trecho meio ruim Mas não dá nada não O cara tira na seta Princesa dos Canaviais E eu disse, terra dos Canavieiros O cara não vê Tem feirão, princesa dos Canaviais Vai vendo Será que tem cana? Canaviais, Canavieiros Tudo da mesma coisa Só por da vogal Chama na pressão Esse ano começou de mina Olha os gados ali Tudo na passarela Coisa mais linda Mais linda E a suda ali Bonita Será que tem Ali dava pra puxar O chiclete da galinha Cê tá doido Cê tá doido Cê é tudo pra tomar café da manhã Aquele cafezinho caseiro aí Todo dia essa fila Cafézinho no gralho Já dá pra sentir o cheiro ali Da shark com cusco e macaxeira Mas né Não deu até fome Sete e vinte da manhã A senhora tudo de gostar Vai completar o tanque aí O bicho Ah, o mar está próximo Terra dos milongolas Caraca Caraca Hayegade Isawa Vida de porto Tempresta Tá fechando Vai cair H2O Chegamos Palmares Minha terra dos milongolas Senta E a pressão Demais A placa ali ainda tá no fio Desnatal Minha terra dos milongolas 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 É pressão, pressão na área E eu não sei você, viu Mas minha vida é essa aqui Correr sentado, com o joelho dobrado Retrovisor regulado Que é o femoralizado E o som dividido foi realizado Cita doido Mudei pra chegar até aqui E o joelho todo eu sempre quis estar Muito bom Esse caminhão aí, pra descarregar Cita A reza média tá 8,8,8,8 Pelo menos 0,8,0 8,8,8,8 E a placa da GTS E a placa da GTS E a placa da GTS É, entrar agora para palmar isso Abadona, bem sentindo Terra nas enxentas, não fazia não Deu uma boa ta garia E aí 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 Boca da puta Foca no serviço R101 já ficou indo retrojou Vamos pegar agora a PR Condestina Barreiros Caraca, eu vi na retrojou Caraca, eu vi na roda A pista tá lotada Educai as crianças e não será preciso Caraca, eu vi na roda Isso aí é lá do posto ali da entrada É do Palmar, quem sai de cá tendas E do Palmar Puxa o navio Entrando em águas pretas Águas pretas logo aí à frente Caraca, eu vi na roda Caraca, calura-se o barco Caraca, caraca Veja a gente da nave espacial O outro lugar E agora botou furando A da máquina Caraca, caos Da nave espacial Caraca Caraca O que é a aula? A gente está acertando, não vim com um pouco na vida não Olha a marcha desse carrinho Esse aqui não vai acelerar não É, do Igui 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 Ah, muito bem É, do Igui É, do Igui É, do Igui E aí, até aí, vem. Uma piucina. Arraso grande. É o famoso instrumento sem retorno. Piscina. Isso é legal, aquele suador. É o carro já quente, né? É o carro já quente aqui, aqui é fazer muito exilioso. Acertador. . . . . . . . . Próximo Para disso aí o carro não E a temperatura é máxima O B.I.A Ela pegou a dele, vem caminhando, dá pra procurar É um chofer aí Salvou a vida do cachorro 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 Desse jeito você vai chegar lá em Maragô Vila Paz meia-noite Mal cheguei no Peroba, tá desse jeito Vai, é o reciclo Anda, dois, três, pá, meia-noite Para O de agulha que nós já está chegando em Parra, com Parra Grande Só na Lagoana, o carrafamento ali foi pesado Você tá doido, meu Deus Aí você me mata, amiga Fazer entrega agora no Vila, Parra Grande Parto aí pra Maragô Vila Maragô Vila, Maragô Vila, Parra Grande Entrar por aqui Maratosa Sábado, tá por ali Maragô Vila, Maragô Vila, Maragô Vila Agarrafamento com o dedo Vai pra cima do outro passando lá Chega aqui tudo bem Vai saber A levei aí Pra eu entrar A levei aí Meu caras Vai posar salto Tá cura aqui Ali vai Esse aqui A gente faz o que eu Vamos ver Ali já é beira-mar O carro do detrás tá aí É ou não é Esse lado Então O detrás é aqui Falação Policiamento de trânsito Onde ele Ele disse Pare aí Liga a seta Não Forra o alé O cara saiu ali, não ia Bota lá, é melhor Larga ali, macha Cuida Que vai começar a brincadeira Cuida que vai começar a brincadeira aí Cuida que vai estar passando Para o Maracujim Eu nem faço o mar chegando em Maracujim Cê tá doido, correria grande Aí é Curitaca Falei agora para fazer aquela entrega de pina aí Com a patinga Aqui não tá quente não Tá com o cozinho, tudo Temos eletrodo Faz vontade de pular nesse rio Aí já tem dois carros aí para descarregar Quem sabe lá irá parar aqui Treze horas e seis minutos Tchau 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 Achei que o Maragujim está no carro Achei que o Maragujim está de quina Achei que o Maragujim está de quina Achei que o Maragujim está de quina O Maragujim está de quina Achei que ele Achei que o Maragujim está de quina O Maragujim está de quina Achei que o Maragujim está de quina Achei que o Maragujim está de quina Achei que o Maragujim está de quina O Maragujim está de quina